Nós estamos nesse momento com o reitor do Unifunec de Santa Fé do Sul, doutor Guilherme Yamanari, para falar sobre, a princípio, doutor, um requerimento, o vereador Marcelo Favaleza ontem na sessão, requerendo a administração do Unifunec sobre a possibilidade da instalação do curso de medicina veterinário. Gostaria que o senhor falasse sobre a probabilidade, algum estudo sobre isso, alguma informação sobre isso, doutor. Bom dia. Bom dia, Silvanir. Bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Santa Fé. Essa reivindicação, na verdade, já é uma reivindicação antiga, já, sobre o curso de veterinário. Ainda não recebemos ainda a indicação, mas assim que nós recebermos, até vamos acolher a indicação. E aí vamos colocar em estudo aí, junto com a mantenedora, para ver, para estudar as possibilidades ou não da implantação do curso de veterinário. Até eu gostaria aqui, nesse momento, agradecer aí a parceria do Legislativo, que sempre tem sido um grande parceiro da instituição, e também da nova administração, o prefeito Evandro Moura, pela parceria e pelas boas vistas que faz a nossa instituição. Nós deveremos ter esse curso em alguns anos, doutor? É, vamos tratar, num momento assim, vamos aguardar essa indicação, né? E vamos tratar com uma perspectiva de futuro. Hoje, dentro do que nós já estamos alinhando, existem umas prioridades, existem mais prioridades. Uma das prioridades, por exemplo, é a consolidação do curso de medicina. E, lógico, nós não podemos deixar de descartar aí os efeitos pandemia, né? Que ainda são incertos, não só para o Unifunec, para Santa Fé, mas em nível nacional e mundial. Então, assim, existe uma incerteza mundial muito grande. E, lógico, isso, querendo ou não, indiretamente, acaba afetando os futuros, ou as perspectivas de futuro da instituição. Porém, vale lembrar que nós sempre trabalharemos para o que for melhor para a instituição e para a comunidade de Santa Fé do Sul, curso de medicina. Receberemos a indicação, vamos conversar junto ao presidente Benítez, da presidenta mantenedora, né? Alinhar com a parte estratégica, alinhar as possibilidades, ver as possibilidades, porque nem sempre o que a gente quer é o que a gente pode, né? Mas, o que é certo hoje é que nós temos aí um foco priorizado para que o curso de medicina se consolide, nós temos um processo de reconhecimento a acontecer, né? E hoje a prioridade da instituição foca nisso e além também da manutenção dos cursos que, querendo ou não, sofreram com o efeito pandemia. Bom, doutor, outra informação também é a questão da volta às aulas presenciais. Isso está acontecendo hoje, né? Assim, nós já, na verdade, nós retornamos no dia 8, de fato, né? Conforme previsto em calendário e também aí eu já relembro a todos que esse calendário foi elaborado meados de novembro, né? E quando eu sempre disse a todos que fazíamos planejamentos estratégicos para serem executados conforme a situação atual se apresentasse, né? E nós assim o fizemos, né? Estamos embasados no decreto estadual de 17 de dezembro, 65, 384, domingo ano e o... Perdão, né? Que teve um decreto novo agora em janeiro, né? E as deliberações do conselho 94, 95, também de janeiro, 13, 14 de janeiro aonde não foi permitido retornarmos às aulas, né? Para alguns cursos em remota emergencial e para outros cursos no sistema híbrido. Lembrando que os cursos da área da saúde são cursos que podem... que estão liberados em até 100% da capacidade, 100% dos alunos matriculados respeitando, lógico, a capacidade institucional, né? Lembrar que a instituição trabalha priorizando sempre a saúde e o bem-estar de todos, né? Assim é que recentemente conquistamos a certificação A2S, que é da Fundação Vaseline que torna o ambiente seguro e saudável o que não evita o contágio, mas previne ao máximo o contágio, né? Mediante a condutas que serão feitas e que estão sendo executadas para que haja um retorno presencial da melhor forma possível e que evite o máximo o contágio.